Em sequência ao vídeo anterior, que a gente trabalhou com o sistema de ponto flutuante, a gente vai fazer agora um exercício que sintetiza todo o conteúdo que a gente viu anteriormente. Nesse exemplo, ele pede para que a gente forneça uma representação por arredondamento e truncamento dos números x que estão tabelados aqui abaixo, nessa primeira coluna, através de um sistema de ponto flutuante de base 10, mantiça 3, e expoente que varia entre menos 5 e 5. Então, vamos lá para o primeiro número. Esse 3,456, para que a gente faça a representação dele nesse sistema de base 10 e mantiça 3, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu sei que ele tem que ficar 0, o primeiro dígito aqui tem que ser diferente de 0, então vai ficar 0,345. e eu observo o seguinte, eu teria que parar aqui no terceiro dígito. O próximo dígito aqui é maior ou igual do que 5, que seria o próximo dígito que eu poderia colocar se a mantiça não fosse 3. O número que vem logo depois do número final que vai ficar a mantiça, se ele for maior ou igual do que 5, então, no arredondamento, você vai ter que somar uma unidade no último número da mantiça. Significa que, na prática, aqui vai ficar 0,346 vezes 10 elevado a 1, ou vezes 10, simplesmente. E essa aqui, basicamente, é a representação desse número em representação de arredondamento nesse sistema de ponto flutuante, de base 10, mantiça 3, e o expoente aqui podendo variar entre menos 5 e 5. No truncamento, a gente basicamente trunca aqui na terceira casa e coloca 10 elevado a 1, ou 10, simplesmente, e a gente já fez, então, a representação do primeiro número. Aqui no segundo número, a gente tem o seguinte, 15,1789, eu vou representar 0, vou colocar os três números aqui em questão, e eu noto que eu terei que colocar 1 e depois um 7. Já que eu vou ter que parar na terceira e esse número 7 é maior ou igual que 5, eu somo uma unidade aqui no último número da mantiça, vira 0,152 vezes 10 elevado ao quadrado, e está feita aí a representação por arredondamento desse número naquele sistema de ponto flutuante que a gente está trabalhando. Por sua vez, no truncamento, a gente vai truncar na terceira casa, então, vai ficar 0,151 vezes 10 ao quadrado. O próximo número aqui vai ser menos 0,53, e vou deixar esse 3 aqui, por quê? Porque o próximo número aqui seria um 2, esse número aqui é menor do que 5, então, enfim, o arredondamento é para baixo, vai ficar esse 3 mesmo aqui, vezes o 10 elevado a 3 aqui, né? Falta que se você fizer multiplicar por 10 elevado a 3, eu andaria as três casas e ficaria a vírgula posicionada exatamente nesse local correto aqui. Então, no caso desse número, o truncamento e o arredondamento, eles têm a representação exatamente iguais nesse sistema aí de ponto flutuante. Esse número aqui em questão, a gente vai colocar o 0,29 e a gente vai deixar o 8 aqui mesmo, no arredondamento, porque o próximo número seria 3, que é menor do que 5, então, vai ficar esse 0,298 vezes 10 mesmo, né? Já que a gente só andou uma casa. Esse aqui é mais um número que tem a representação de arredondamento e de truncamento igual. O truncamento a gente trunca aqui, esquece todos os outros números, fica só o 0,298 vezes 10. Esse número aqui, a gente tem, olha, se a gente for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas aqui, para que a gente consiga colocar um 0,3 vezes 10 elevado a 8. Perceba que a gente não vai poder representar esse número aí, vezes 10, desculpa, elevado a menos 8, né? A gente não vai poder representar esse número, vezes 10 elevado a menos 8 aqui, porque o mínimo expoente que a gente pode ter aqui é o menos 5. Então, já esse número aqui é muito pequeno para o nosso sistema de ponto flutuante em questão. Então, na realidade, a gente não vai poder representar esse número. E como a gente já comentou no vídeo passado, isso aqui é um exemplo de underflow. e eu nem vou conseguir representar o arredondamento e também não consigo representar o truncamento, porque o expoente aí fica menor do que o mínimo expoente possível no nosso sistema de ponto flutuante. Aqui é o outro caso extremo. Nota que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui. Agora sim, ficaria, por exemplo, 0,876, por exemplo, vezes 10 elevado a 8. Esse 8 aqui, por sua vez, ele é maior do que o maior expoente possível do nosso sistema de ponto flutuante. Então, a gente também não pode representar esse número utilizando o nosso sistema de ponto flutuante. Aqui a gente vai ter um overflow, porque o expoente que eu precisaria para representar esse número é maior do que o maior expoente possível do nosso ponto flutuante, que é 5, certo? O expoente lá seria 8. Então, beleza, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!